Música Oi gente linda, tudo bom com vocês? Hoje eu tô aqui por um vídeo super diferente Eu me inspirei no vídeo da Franda Francine Elf Que é imitando fotos Tumblr Eu assisti o vídeo dela, me empolguei Resolvi reproduzir algumas fotos que eu gosto também Que tem esse estilo, essa pegada Tumblr Então eu pesquisei algumas fotos e resolvi reproduzir Foi assim, uma inspiração, né? Não ficou totalmente igual, mas ficou bem parecida Eu me inspirei na pose, me inspirei no look Me inspirei nos acessórios, em tudo, em toda a composição Me inspirei no cenário também Então tá tudo assim muito inspirado Espero que vocês gostem, que inspire vocês também Tem até foto com abacaxi, gente Pra vocês terem noção Teve foto em casa também, que é super fácil de fazer Que não precisa sair na rua Eu tive a ajuda do Thiago, foi ele que me ajudou a fotografar e a filmar Eu espero que vocês gostem E vamos lá conferir o resultado de tudo isso Se o problema for inspiração de looks Tem um aplicativo, gente, que é ideal pra você Que é o Chiquíssimo Já ouviu falar? Ele é perfeito pra nós, garotas Que a gente sempre tem dúvida do que vestir Do que combina com o quê De como fazer um look legal, né? Então lá no Chiquíssimo tem várias inspirações Você pode colocar uma peça de roupa com determinada cor E vai aparecer muitas opções, muitas inspirações de looks pra você E eu vou mostrar como que usa É super fácil Tem disponível pra Android, iOS O melhor de tudo, que é grátis Vem comigo que eu vou te mostrar Então vamos lá, gente Esse daqui é o ícone do Chiquíssimo E ele é muito fácil de mexer Eu vou ensinar o básico pra vocês Porque ele é bem tranquilo Então a primeira opção, que é a casinha aqui, o home Temos looks, álbuns e seguir Você pode salvar vários álbuns pra ir acompanhando Aqui são as pessoas que você segue Aqui tem um monte de foto minha, né? Mas pra baixo tem as pessoas que eu sigo Mas eu sempre gosto de olhar os looks Porque eu sempre encontro inspirações bem legais Olha só, que lindo o look, a pose, né? Já vamos guardar uma foto para encontros E eu também vou guardar para inspiração Eu criei uma pastinha de fotos e inspiração E aí você pode ir guardando as fotos Pra depois você lembrar, sabe? De compor um look Que ó, esse daqui eu já tinha salvo E aí aqui você vai ter várias ideias de looks Para compor no seu dia a dia Aqui na lupinha você pode procurar algo específico, tá? Procurar por algum tipo de roupa Ou hashtag, estações do ano Aqui nesses dois risquinhos Eu acho muito legal Porque você consegue escolher, por exemplo Uma t-shirt na cor verde Aí vai aparecer várias opções De meninas usando t-shirt verde Olha só De repente você tem uma blusinha verde E não sabe como usar, como combinar E aqui você vai ter várias inspirações Vamos ver uma outra aqui Saia amarela Vamos ver se tem Olha, vários looks com saia amarela E looks lindos, viu só? Muitas inspirações pra vocês Aqui são as atualizações Porque eu comecei a postar faz pouco tempo E daí as pessoas começam a curtir Olha só Essa menina guardou o meu look Na pasta comfort Olha só Várias meninas guardando Ideias que eu gostei Que legal E aqui é o meu perfil Ó, Jana Tafarela Me sigam lá Eu tenho só 10 seguidores, gente Eu comecei a postar foto agora Então me acompanhem por lá E eu tô amando, gente Olha só A minha pasta de fotos e inspirações Vai ficar cheia Chegamos na primeira parada Para o primeiro look Foto e inspiração Eu troquei a cor do batom, tá? Porque elas normalmente estão com um batom mais nude E aí a gente vai tentar reproduzir essa foto E aí a gente veio aqui Num lugar mais parecido assim Que eu lembrei E vamos lá tentar, né? Então pra esse look Eu vi que ela tava usando um short jeans Uma t-shirt branca Então eu tentei colocar mais ou menos igual a ela Só o tênis Que o dela é quadriculado E eu não tinha nenhum quadriculado preto e branco Então eu coloquei um no mesmo modelo Só que com prata E aí eu fiz a mesma pose Com o joelho levantado O outro mais dobrado de lado E assim Quando eu comecei a fazer Eu achei que ia ficar uma bosta E aí quando eu comecei a fazer Eu achei que não ia ficar legal, gente Achei que ia ficar uma pose totalmente esquisita Mas daí depois olhando Eu achei que ficou bem legal Já postei lá no meu Instagram Tô esperando você passar lá Curtir a foto Deixar o seu comentário Hashtag Vim do YouTube Primeira foto concluída Com sucesso Agora vamos para outra Vamos lá Gente, agora eu vou fazer uma trança boxeadora Aqui no carro mesmo Vamos ver se vai ficar bom Faz tempo que eu não faço A última vez foi pra fazer as fotos Pra essência da moda Vou deixar uma aqui do lado pra vocês verem Vamos lá Será que vai ficar bom? Agora eu tenho que trocar de roupa Eu troco aqui no carro mesmo Meu avô ali atrás Fico escondidinha E troco de roupa Vamos lá Prontinho Me troquei Estou caracterizada Para o próximo A próxima inspiração Tiago tá aqui filmando pra gente E vamos lá tentar, né O penteado não ficou morto Vamos ver Mas foi que deu Essa foto é a minha favorita Gente, eu queria muito Tentar reproduzir o mais fiel possível Então coloquei uma roupa bem igual Procurei colocar uma calça mais escura Uma blusinha branca Jaqueta jeans O tênis all-star Então eu tentei reproduzir ao máximo E eu achei que ficou muito próximo Até a faixa na rua A gente conseguiu pegar igual Então eu achei que ficou um resultado super legal Foi a foto mais próxima Mais fiel Que eu consegui reproduzir A minha favorita Também já tá lá no Insta Passa lá pra conferir Gente, agora nós vamos reproduzir essa foto aqui Por isso eu estou com um abacaxi na mão Estou morrendo de vergonha Porque todo mundo passa e me olha Só eu mesmo pra pegar um abacaxi na mão Assim a gente dá foto com o abacaxi E aí assim A foto inspiração é com uma parede rosa Mas a gente não achou nenhuma parede rosa Mas achamos uma parede turquesa E a gente vai fazer aqui Porque poxa, o que vale é a intenção A gente vai se inspirar Essa foto do abacaxi Como vocês viram A gente não achou uma parede rosa Mas achamos uma turquesa E assim Eu não consegui reproduzir tão fielmente Porque precisava de mais vento Pro meu cabelo balançar bastante Mas eu consegui colocar uma roupa bem parecida com a dela Uma blusinha com listra Shorts jeans Um cropped na verdade E o abacaxi Que é o item principal da foto Eu achei que ficou uma foto divertida Diferente Muito diferente De tudo que eu posto E eu gostei dessa experiência O Thiago tá com muita vergonha Ó A gente tentou, viu? Trouxe até o abacaxi Gente, tô aqui com a minha trancinha Tô em casa agora Tô numa parede branca Que eu vou tentar reproduzir essa foto É bem fácil de fazer, na verdade, né? Só a trança aqui Pra quem tem mais dificuldade É um pouquinho mais difícil Mas tem vídeo aqui no canal ensinando, né? Então bora lá aprender E aí assim Eu tentei adaptar Como o meu cabelo é mais claro Eu coloquei uma blusa mais escura Pra aparecer mais No caso, o cabelo da menina É escuro E ela tá com uma blusa mais clara, né? Então eu só inverti Já que meu cabelo é mais claro E vamos lá tentar fazer essa foto Vamos ver se vai ficar legal Vai ficar podre Olha só Eu tô aqui na minha casa Já com todos os equipamentos E vamos lá começar Tô sozinha, gente Vou ter que me virar nos 30 aqui Vou arrumar aqui A luz da foto Acho que se eu ficar aqui Vai ficar bem direitinho Bom, então como vocês puderam ver Essa é a mais fácil de reproduzir Porque eu fiz em casa mesmo Não precisou de nenhum cenário E é bem simples assim A pose Na verdade não é nada demais Mas quando eu vi Eu achei muito legal E é uma foto que eu nunca tinha pensado em fazer Fred, você tá bem na frente Na câmera Quando eu tava fazendo a foto Eu achei que ia ficar bem ruim Que não ia ficar legal Sabe quando você olha uma foto E pensa Só essa ficou legal Se eu for tentar reproduzir Não vai ficar legal Mas no fundinho ficou Eu gostei Fred, fica o tempo inteiro Atrapalhando o nosso vídeo Gente Calma Olha só Não tá dando muito certo Cadê? Olha aqui O que vocês acham? Será? Acho que só nas gringas Ficam legal, né? Quem sabe com os filtrinhos Fique bom, né gente? Depois eu mostro o resultado Lá no meu Instagram Passa lá depois E gente, gostaram das dicas? Teve muita dica nesse vídeo, né? Teve inspirações de looks Teve inspirações de foto Pose Cenário De tudo isso Espero que vocês tenham gostado Se você não tiver ninguém Pra te ajudar a tirar foto Usa um tripé Apoie o celular em algum lugar Tem vários truques Pra você tirar foto sozinha Se vocês quiserem Eu posso gravar um vídeo Assim, só com truques Pra tirar foto sozinha Que eu adoro isso também A gente sempre tá improvisando E não esqueça de passar Lá no Instagram Que todas essas fotos Que eu tirei Tá lá no Instagram Pra vocês curtirem Comentarem Comentem muito Que eu tô sempre curtindo Os comentários de vocês Sempre respondo vocês Por lá também Então me acompanha No Instagram Já na tofarel com dois Fs E aproveita Tá rolando sorteio De um iPhone 7 Você não vai perder essa, né gente? E é isso Espero que tenham gostado do vídeo Um beijão enorme Ah, não esquece De clicar no gostei, tá? É muito importante Beijo e tchau Tchau